Se você não quiser morrer, você não deveria andar em frente de minha arma! Oh não! Eu acho que é só fazer chato de tona né mano? Eu vou pegar a chave, eu vou pegar o chave! Olha, é maldade. Ah, porra. Que? Caralho, não tinha munição ali. Tinha não? Ó o Frank, ó o Frank. Caralho! Acabou muito, ó. Caralho, já vê esse cara aqui? Caralho, chegou cedo esse menino aí. Chegou cedo? Uhum. Ah, é, ó. Ah, mas que caralho. Caralho! Ah. Ei, você ainda olha bem. Aqui está o próximo for você. Que bom canola! Não! 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 Stop trying to fight me, you freakin lunatic! F***, full life! Full life aqui é segundos! Não me desculpe, aqui é segundos! Pegou! O sangue enche e já volta de novo, Jaja! Isso custa um armo e um estudo e uma mão! Eita, p***, sai! Apertei o botão errado, foi isso que eu fiz. Ai, pariu. É apertar de trocar a arma. Bora. Eita porra. Droga. Já quase chegou na onde tava. Não sim, rapaz. A gente tá acostumado assim. Com a panha, rapaz. Ah, mano. Espera aí. Toma. Porra, meu Deus. Deixa eu puxar uma 12 aqui. Caralho. Nossa. Tem que chegar. Tem que chegar. Tem que chegar. Tem que chegar tá puta ali. Ah, vai pro caralho. Ah, vai pra puta. Não. Não, dá um tiro pro cara. Esse cara é danado hein. Usar tudo do mesmo jeito. Só em barra ousada. Já queimai. Um mais abaixo. 30 milhões para ir. Não vai loucão pra cima não. Que depois junta todo mundo aqui. Ele fodeu porque. Pariz. Não tinha nem matado os de trás. O cara puxou os da frente e veio mais atrás. Descontrolando. 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 O jogo tem que avançar devagar. Tem. Vocês são um jogo. Tinha que não limpa a tela não. Pra ver se você consegue fazer alguma coisa. Deixa eu carregar aqui. Descontrolando. Tem granada. Tem. Vamos. Aí beleza. Eita. Opa. Beleza. Aqui atrás já foi. Puxa o revolver. Oh. Dá pra entrar lá. Não tinha coisa lá não. Não tem. Não tem né. Não. Ah. Era aqui que tem essa arma. Deixa eu recargar minhas armas. Tudo recargado. Deixa eu pegar com isso aqui na mão. Tô com muita vida. E já tem que ir com. Porra mano. Ela tava puta. Até caí aqui em baixo. Hum. Nossa senhora mano. Ih. Ah. 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 Peraí. Eita forma. Ah. Fala não. Que doente. Ah cara. Ah. Eita forma ai. Nachtra. Tomo ai. Ai, Dona Florinda! O que é isso, mano? Pra travada ali. Bom pra nós. Tome. Tome. Mano, olha o tanto de barrigo que tem ali bugado, mano. Tem que pisa ali pra cê ver. Deslato de que a corra fez. Ai, caraca! Ali ia ser hit kill. Ai, 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 ai. Tem muito barrigo bugado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. 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 Não, não. Morreu pra ralda. Não, vai vir a corredora atrás. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, passou direto. Não, não. Nossa, passou direto. Chegou modificado. ele urina hum, isso é uma coisa boa é que aqui dentro tem nada não, não é jeito a voltar vou carregar a pistola pego aqui a metralhadora vou até chamar a metralhadora aqui é que aqui em cima vem uma galera né é uma boa coisa que eu não tenho que limpar isso morri morreu? eu tomei uma barricada na cabeça um mais baixo, 30 milhões para ir porra eu vou pegar um bom canoli morri 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 E aí 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 Olha o que você fez, tem sangue em todo lugar! Ele quase me acertou! O que você fez? Tá foda aqui! Vai né? Deixa eu pegar... Recargar essa arma... Isso, tá bicheguinho, ó! Caralho! Que porra! Eu tô, mano! Eu pulando ali e o... Batendo na cabeça do... Ipa! Vai pular os dois... Agora aqui! Eita! Porra! Caralho! Quase o cara se mata! Ai, dona Florinda, velho! Olha! Caralho! Quem que era, né? Era a dona quem? Dona Florinda! Te mostrando que não! Não era a dona Florinda! Caralho! Uuuh! Isso fez uma caixa! Não! Não! Ei, porra aqui! O que temos aqui é uma falta de comunicação! Tu faz! Ai, pai amado! Espera aí! 12! aqui vai vim os meninos a lua e aí e aí e aí e aí do facão é foda caralho pegou 3 vezes só unhada só unhada só solta na boca não, não, não eu não tô nem entendo disso, cara nossa morreu morreu se for ver a gente tem a gente tem arma pra cacete a gente tem que vir pra cá depois depois você ainda parece bem aqui é o próximo a gente tem que vir pra você nossa que foi isso sei lá, o cara entrou na automática correndo já correu pro buraco que vai a gente tem que vir para cá e a gente tem que vir para cá e a gente tem que vir para cá para cá para cá para cá para cá e aí 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 parece um e aí e aí e aí Caralho, jogaram a granada em mim, velho. Você não viu? Não. Isso é uma boa canola! Pegue aquele cara! Você de novo! Quem é esse cara? Só tomando as chaves de boca na cabeça. Só! Eita, porra! Nossa, mano, também eu tomo, mano. Nossa senhora! Levei bem na testa! Isso é uma boa canola! A gente tá vacilando! Caralho! Apareceu um cara do nada chutando aqui, velho. É... Estava acima! 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 Não precisa nem usar o time! Só usar o top! Dá a granada! Ai, cara! Estava acima! Estava acima! Opa! Porra! me mata eu sou Vai... Porra, esse cara regaça muito perto. Ó o Charles! Charles! Caralho, não vi a granada, velho. Não, mas esse aí já tá usando... de prate, já. Ah, caralho. Não vi, velho. Não vi de novo. Não vi, velho. Não vi de novo. Que lindo, velho. Que lindo, velho. Que lindo, velho. Eita, porra, velho. Hum! That's some good cannoli! Oh, I'm sorry. I thought the safety was long. Ah! 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 Ah. C extends off all the tiles. Oh, ah! 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 Não, oha, oha Oh Eu sabia que tinha tido isso, seu filha da filha. Charles! 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 Que luta! 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 Charles! Quem é esse cara? Porra mano! Eu não vi a granada, você viu? Estourado nas costas da pô, eu não vi nada. Não vi, eu tava mirando no cara da granada. Eu nem sei de onde que essa granada era, mas eu não vi. Eu também não vi nada, só vi estourado. Que luta! 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 É a primeira vez que eu passo a primeira parte que sem tomar um tiro... Opa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 Não Não Caralho 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 É mesmo Ah, é bem o checkpoint Com a merda Não 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 Com a merda Muita 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 Que Muita Eu Muita 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 Eu Swear a Deus Abre as caixas, punk! Eu vou pegar isso daqui! Você tem algumas bolsas, você, que está passando por aqui, assim, eu vou te ensinar um pouco de respeito, e eu vou te divertir com isso! A porra, maluco! Ah, agora eu quero ver! Não, não! Tome-se de aqui! Eu posso fazer isso todos os dias! Olha ele! Abre ele! O que? Oh O que é isso? Hum! Um grande panorama! Eu vou te ensinar um pouco, boy! Eu vou te ensinar um pouco, pai! Ah 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 Caceta velho Ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 é só ficar baixado quando você tá falando tá muda o que é o que é o que é o nosso Tem que ficar colado Quando eu tava colado Ele não acertou não Caralho, quase que eu entrei Caralho, ele tacou logo no meu cape A ideia era do cara Não dá, não dá pra acertar ele Ele não tira parado Não fica nada, bicho é foda Tomou uma bomba na cara 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 Porra, velho, essa escapanga é foda. O cara dele é pior que ele. O cara dele é pior que ele. O cara dele é pior que ele é pior que ele. O cara dele é pior que ele é pior que ele. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior que ele. O cara dele é pior que ele é pior que ele. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele é pior que ele é pior que ele é pior que ele é pior. O cara dele é pior que ele 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 é pior É ele tentar subir você não deixar ele subir Ai que eu vou ficar cargando agora É não deixar ele subir ali dá pra deitar Eu não sei se você cair O que faz isso? E aí E aí E aí a tela puxando de pegar o E aí E aí Caralho ó A e E aí E aí O que é que pariu caiu em cima do tiro? O que é isso? 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 Ele tinha mais de mentes. Que eu pensava. O que é isso? Ele vai me daquilo. Não me esqueça. Agora vamos sair daqui. O que foi? O que é isso? Ou você pode agradecer o seu campeão, O que é isso? Eu quero saber, por que você é tão importante que ele está fazendo eu ir para o choque para o seu lugar vivo? É bem claro. Você vê, tem apenas uma maneira de sair dessa cidade, e é... ...o que você está falando de dentro do ar. Com isso, lá, lá, lá. O que é? Sim, sim, Sr. Vinny, com o Sr. Beluccio. E guess quem é o único que pode flyar? Você é um piloto? Sim, sim. Eu fiz meu parto na Great War, e o olde continente estava slugging it out. Spare me da patriot crap. Vamos lá para o Beluccio já, então eu posso pagar e todos podemos ir para o seu lugar. Ah, mas nós não podemos. Eles são um forte ao redor. Eles estão atando a todos que tenta de abrir o perigo, zombie ou não. Eles ainda têm o redor com dinamite. Oh, sim? Vamos ver se sobre isso. Nós temos que cruzar essa prédio, e se eles não são parte da solução, então eles são parte do problema. Nós temos armas também. Vamos lá, vamos lá. E vamos parar por redor, porque depois desse boss aí, eu estou psicológico para jogar, mas não. Vamos lá, vamos lá. Caralho, velho. Demorou, hein? Pelo tamanho de doze. Remorre, remorre, remorre. Que capítulo que a gente está? A gente está nu? Seis. Deducto do exército? É, a gente está no seis. Deve ter o que esse jogo? Uns doze? Por aí. Capítulo? Não sei. Não, a gente deve ter uns doze, hein. Doze capítulos, não é? É. É, se for até lá embaixo, lá no voltar. É, não, aí é um pouco mais. Não, mas talvez... Como fala? Depois que libera alguns, aparece a rodinha, né? Para você ir descendo. É, aparece a barriga. Ah, sim. É, talvez tenha mais que isso aí. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Estão firmeza. É isto. Se não tivesse acontecido tantos problemas técnicos, ele ia ter para, né? Talvez passar antes desse boss aí, mas... Corra. Esse boss aí também travou e não parava mais também. Ah, sim. Mesmo assim... Não, mesmo assim tinha que... Tinha um trabalho. Tinha um pequeno trabalho, mano. Ai, ai, ai. Massa, é isso. Falou. Falou. ão? Tá. É isso aí. Fale. 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 Obrigado.